Pedrinho do Sharp, yo, diferenciado, golpe na batida, cachorro, cachorrão de raça Hoje, hoje rola sacanagem, vou te levar pra casa Me pede compressão e sequência me pede tapa Em brasa na minha e faz a posição É hoje que eu te pego, só sequência de tapão Eu não ia que chegue em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar Me pede pra eu te botar e eu boto compressão Então veja se prepara na rabatomata Boto, 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 boto compressão Então veja se prepara na rabatomata Na rabatomata Diretamente Hoje, hoje rola sacanagem, vou te levar pra casa Me pede compressão e sequência me pede tapa Em brasa na minha e faz a posição É hoje que eu te pego, só sequência de tapão Eu não ia que chegue em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar pro bar Me pede pra eu te botar e eu boto compressão Então veja se prepara na rabatomata Boto, 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 boto compressão Então veja se prepara na rabatomata Boto, 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 boto compressão Tchau, tchau